Aí você chega nos lugares, ó, chega aí, ó, normal, ó, carro, ó, tudo módulo escondido, ó, caixa tudo aí, ó, módulo tudo escondido, certo? O Rana vai mostrar o que que tem, ó, segura aqui pra mim, ó, ó, vamos ver o que que tem escondido aqui, ó. Foi difícil entender que esse tempo é nada, mas foi fácil viver aonde eu sempre quis, foi difícil entender que o mundo dura pouco, às vezes o pouco faz muita gente feliz, com fruto do sol eu joguei 10 mil de sol, com fruto da conversa eu bejei a melhor, colecionei carros da Hot Wheels, viaja foi jogando nisso. A força, pancadão, power do Jumar, a força, a rádio, pancadão, do Herbert, está na área, gostam de silêncio, vão pro cemitério. Aumenta esse grave e avisa na rua que só de seco de manhã, mas fica a vontade e acende o máquina com aquele cheiro de hotelão. E topa esse som desse golfe, sapão, quem for trabalhar vai virar. Aí tem, ó, tem a carretinha pra acabar, ó, partiu? É um monte, moleque, só pensa em cheiro. Vamos ver. Corsa, pancadão. Vamos por mais. Corsa, pancadão. Corsa, pancadão. Corsa, pancadão. Corsa, pancadão. Eu sou uma senhora, deixa eu ir, camera, manca. Eu sou um moleque, você é cheiro, você é fio. Eu quero ver. Abre o chucho, acavo, para decider se posso tudo. Eu confiei, entreguei, meu coração e você marcha por noite.